Podcast Debates Esportivos, chegando para mais uma edição, um cenário diferente, um cenário aqui da nossa casa, do Sistema Sagres de Comunicação, um ambiente diferente para um assunto diferente. Vou começar a falar sobre ele assim, o que tem a ver com esporte? Tem liga, tem campeonato, tem rodada, tem etapa, tem atleta, tem disputa, tem pontos corridos. Você vai entender um pouquinho daqui a pouco desse tema que está ganhando corpo no mundo, ganha corpo no Brasil. Hoje, o convidado, meu companheiro de podcast é o Rodrigo Fumaça. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, Charles? Tudo ótimo, uma honra estar aqui. Eu já participei do Debates Esportivos algumas vezes, mas fui fazendo matéria ali, me arriscando em alguns esportes. Na verdade, as matérias que você fez foi apenas uma desculpa. A gente está tentando achar um esporte para você, que ainda não encontramos. Você tentou o futebol americano? Nada, zero. Tênis? Derrubado, tênis, errando o saque. Então, uma hora de chato. E o futebol na espada. Quem sabe na pauta de hoje. Ó, quem sabe. Você é um bom rimador? Não, vai ficar. Se eu te dar duas palavras assim, você consegue construir um conjunto de frases, uma encaixando na outra? Charles, vou ficar devendo essa para você, porque fiquei um tempão falando assim, e vou pensar numa rima antes de começar o programa. Vou já iniciar numa rima, só que não é comigo isso, Charles. Mas é uma honra estar aqui. Estou aqui no Sistema Saga, recebendo o Léo Careca. Tudo bem, Léo? Tudo vai. Tudo ótimo, Charles. Tudo bem? Rodrigão, prazerzaço estar aqui com vocês. O Léo, ele é Control Manager da Urban Huster Brasil, que é uma entidade ligada à Liga Profissional de Batalha de Rima do Mundo, a FMS. Isso mesmo. A gente vai entender um pouquinho do que é essa liga, do que ela faz, de quem são as pessoas que participam, que público que ela impacta. Primeiro, o que é a FMS? Abraço pra você, Léo. Obrigadão, Charles. Paulista? Paulista, paulista paulistano, mas erradicado desde pequeno em Osasco, que é uma cidade na metrópole ali, terra do cachorro-quente. Mas pelo que a gente conversou antes do programa, você começa a ser o cidadão do Brasil, do mundo, sem ser uma casa assim definitiva, toda hora estar num lugar. Hoje em dia eu vou te falar que eu sou aí um viajante a alguns lugares. Ele está em Goiânia, ele já falou que ia pra Brasília, agora já colocou a Chapada dos Veadeiros, a segunda está em Salvador. Que isso, terra boa, hein? É, cara, hoje, graças a Deus, quando a gente fala de Batalha de Rima, quando a gente fala da cultura do improviso, do freestyle, é uma cultura que está em todos os estados brasileiros e muito forte. Então, a gente, nosso trabalho hoje, o grande desafio, é cada dia a mais ter organizações, agentes culturais, trabalhando todo mundo dentro do mesmo norte. E pra que isso aconteça, a gente tem que ir até as pessoas também pra explicar qual é o nosso objetivo principal, que é fomentar o mercado, fomentar esse espaço cultural como uma nova oportunidade de desenvolvimento socioeconômico pra todos que estão, né? Desde os atletas que são a base, os rimadores, até mesmo os organizadores e as pessoas que fomentam esse espaço. Nós estamos no cenário, né? Onde a gente tem aqui os objetivos de desenvolvimento sustentável. São 17 missões que temos aí, compromissos que temos, várias nações que temos com a ONU, né? O Sistema Sagres de Comunicação faz parte desse projeto, né? E essa pauta conversa com qual desses 17 aí? Você está observando? A gente fala de educação de qualidade? Faz parte? Sempre. Sempre. Cidade e comunidades sustentáveis, acho que sim. Igualdade de gênero. Trabalho decente. Sempre. Sempre, né? Base do hip-hop, né? A gente, quando a gente fala de freestyle, a gente está falando de uma subdivisão do hip-hop. E essa é a base do hip-hop. Trabalho decente porque a liga remunera seus atletas, né? É muito importante, né? Então temos aí muitos... O crescimento econômico já vai junto ali com o trabalho decente também. E é muito interessante isso, né? De ter uma remuneração para os atletas de freestyle ali. Porque muitas vezes a galera nem acha que tem algo fixo, uma remuneração. E essa remuneração fixa é muito importante, né? Demais, demais. Porque isso traz uma estabilidade psico-emocional para o atleta, né? Para o freestyle. É o termo que a gente chama. Então, hoje, já há competições que remuneram muito bem. Porém, remuneram a partir da meritocracia do cara chegar e ser campeão. Premiação. A partir de premiação. Então, quando a gente fala aí no modelo tradicional de batalha de rima hoje que acontece no Brasil, e são 16 competidores, no geral, um vai com dois, três, 20 mil reais para casa. Mas você tem outros 15 que tem que pensar como vão pagar as contas no dia seguinte. Como surgiu a liga? Vamos lá. A liga surgiu de dois amigos na Espanha. Um brasileiro chamado Pedro e um espanhol, o Asher. E eles rimavam, gostavam muito das batalhas. O Pedro foi para a Espanha e foi explicar um pouquinho para o Asher o que era o rap no Brasil. O Asher explicando o que era o rap. E aí eles perceberam isso que a gente estava conversando agora com o que o Rodrigão falou. Que é, a gente viu que, melhor, eles viram lá que os freestylers, para eles performarem de uma melhor forma, eles precisavam ter essa tranquilidade financeira. E aí eles desenvolveram dinâmicas diferentes, apresentaram algo à Secretaria de Cultura de Madrid, a Secretaria comprou a ideia e aí a liga foi crescendo. Hoje nós estamos em 22 países. O Brasil é o primeiro país não espanablante, né? Que nós temos a liga. O primeiro país da América Latina. Não, não. A América Latina a gente tem Argentina, Chile, Colômbia, todos os países do Caribe, mas de fala não hispânica é o Brasil. Primeiro de língua portuguesa. Língua portuguesa e de mais línguas, né? Inglês. Por exemplo, ainda não há uma liga em inglês da FMS, né? Há outras organizações. Mas chega no Brasil e existe a necessidade de ter um braço, ter o apoio. E aí nasce a URBIS. É, a Urban Roosters Brasil, né? A URBIS já existia, né? Eles desenvolveram esse projeto em todo o continente, em toda a América Latina e hispanablante. Pô, mas o Pedro é brasileiro, né? Imagina, o cara vendo o projeto dele. Aí você não traz o projeto para cá. É, imagina. O cara olhou e falou, pô, só falta no Brasil. Eu já vinha, eu trabalhei, eu iniciei trabalhando na Batalha da Aldeia, hoje é a maior batalha do Brasil. Eles têm mais de 4 milhões, fazem um trabalho incrível lá na cidade de Ibarueri. São um ponto de virada no freestyle brasileiro, um marco realmente, porque eles são a primeira organização que começa a fomentar esse mercado. Eu fui convidado para trabalhar no comercial. Depois de um ciclo, iniciei com o Pedro lá nesse projeto aqui da Urban Roosters Brasil, trazendo a FMS, né? A Urban, ela é uma organização um pouquinho maior, Chá. Porque ela tem outros projetos. A gente tem o 100% Freestyle, que é uma música que desenvolvemos de improviso. O 321 Tempo, que são atletas que não estão na liga, poderem desfrutar e rimar no formato, porque nós temos um formato diferente. E a FMS, que é o principal projeto, que é onde remunera, que nós tratamos não como escultura somente, né? É um esporte cultural, mas nós posicionamos como esporte. E como é que foi a recepção da galera brasileira quando chegou aqui no Brasil? Porque no Brasil sempre teve essa questão da rima, batalha de rima clássica, né? A gente tem, por exemplo, o Leandro, a MC, que é um cara clássico das batalhas de rima. Começou nisso e estourou como MC e tudo mais. E como foi a galera, o público, abraçou? O público já estava acostumado com a batalha de rima aqui no Brasil? Já, muito grande, mas a dinâmica da FMS, não. A FMS é muito doido, como a Argentina, Chile, como os países que nos circundam. A gente tem uma barreira invisível com eles, né? A cultura latino-americana, ele permeia pouco o Brasil e a cultura brasileira permeia pouco os outros países. Então, você tem grandes rimadores, argentinos que são celebridades na Colômbia, por exemplo, mas que o brasileiro não tem nem ideia. Não consegue penetrar aqui. E vice-versa, né? Nós temos grandes rimadores aqui no Brasil que ninguém, se vai para a Argentina, ele é um desconhecido lá. Então, a Liga também sofresse com essa barreira invisível. Óbvio que tinha alguns rimadores, algumas pessoas que conheciam muito do projeto, mas, em um primeiro momento, houve uma certa até desconfiança, né? Porque é uma mudança muito grande. Pô, como assim? O rimador agora não vai ser só bonificado quando ganha, agora ele tem um salário. Mas esse negócio de rimar com palavra, não é três rounds, cinco rounds, nunca viu uma batalha de 20 minutos. Então, é algo que a gente vem construindo diariamente e vem sendo muito bem aceito pelo público. Graças a Deus. A gente separou aqui algumas imagens. A gente vai trazer um VT separado pela produção. Foram destaques da primeira temporada do Freestyler Master Series no Brasil. VT separado pela produção. Então, um contrato para fazer o que eu gosto, fazendo o que eu gosto, com a estabilidade financeira, ele vai me levar aonde eu posso chegar. Porque tudo que a gente precisa, no final das contas, é recurso. E é a única coisa que eu não tenho ainda. Mas, no sentido real, o que eu espero é que a Liga em si consiga continuar mudando cada vez mais a vida dos jovens que estão aqui dentro. Há duas coisas interessantes. A Liga trabalha e muda a vida desses jovens. E a Liga traz para esses jovens, consequentemente, isso que você citou, Rodrigo. A estabilidade financeira. A tranquilidade para se dedicar. Às vezes, ele não consegue dedicar 100% à Liga, ao trabalho, à produção, aos treinos. E eu me permita tratá-los como atletas. Mas, com a remuneração, você consegue se organizar. Às vezes, você precisa de dois empregos para pagar tudo. Se a Liga está me chegando com uma remuneração, se eu posso contar com esse dinheiro... Eu acabo, eu tiro de um, vou me dedicar 5, 6 horas à Rima. E é isso. E, Léo, eu queria entender um pouquinho da dinâmica. Como é a batalha de Rima dentro do projeto de vocês? Existe um palco? A gente sei de forma didática, vocês viram um pouquinho das imagens aí. Vão continuar vendo imagens. Existe o palco? Existe uma pessoa que é o responsável pela locução ali? Isso, o apresentador, o mestre de cerimônia, o host. Além dele, o que existe mais no palco? Vamos lá. Na batalha de Rima tradicional, que é feita nas praças, que as pessoas mais conhecem, a batalha clássica. A batalha clássica, você tem o DJ, ao fundo, alguém para soltar a base. Você tem o apresentador, o host. E aí você tem sempre dois MCs, que eles rimam, o formato clássico no Brasil é o sangue. O formato do sangue, onde cada um traz um tema, tem um que ataca, outro que responde. E aí esse é o formato clássico das ruas, no geral. E como são esses temas? Então, vai ser muito variado já. Vai ser muito variado. Porque, por exemplo, eu tenho um pouco mais de intimidade, conheço um pouco mais da sua vida. Eu posso falar um pouco mais da sua vida. falar sobre sua profissão, falar sobre sua mãe, seu pai, seu filho, seu... Enfim. Ou alguma coisa, pô, a gente pegou um trem junto, aconteceu uma situação inocitada. Eu posso trazer isso. Ou eu posso nem te conhecer direito, só falar que eu sou melhor, que você não rima melhor que eu. Enfim, é livre. Eu posso, de repente, também colocar um tema. Pode. Pode. Falar sobre Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. É isso. Super válido. Super válido. A partir desses temas, eles começam as disputas. Isso daí vai entrar mais em outro modelo de batalha. A clássica é o sangue. Certo. E aí você tem um outro modelo chamado Batalha de Conhecimento. O que é a Batalha de Conhecimento? Ela é uma batalha, normalmente, já mais temática. Então, você vai colocar sobre erradicação da pobreza. Então, vamos debater sobre isso. A Batalha de Conhecimento também é um outro gênero que já é bastante disseminado nas ruas brasileiras. Então, esses dois gêneros, inclusive, em Brasília, uma das maiores batalhas de conhecimento do Brasil. A Batalha do Neurônio. Um abraço para o meu amigo Biro Ribeiro, que é o organizador de lá. E é uma batalha que é só de conhecimento. Então, ela vai trazendo as temáticas e aí é um debate. A gente brinca que a Batalha de Ema é o xadrez das palavras. Legal. Super interessante essa questão aí. O xadrez das palavras. A gente falou que... E é muito difícil isso, né? Como que um atleta desse se prepara para uma batalha dessa? Como que funciona essa preparação do atleta? Porque é um atleta, querido ou não, e tem uma questão vocal ali, tem uma questão de escutar um dicionário muitas vezes. Como que funciona isso? O fono, o fono, o trabalho é como se fosse um preparador físico. Perfeito, perfeito. Hoje, a FMS, ela começou em fevereiro. A gente agora está chegando aí em maio. E nesses quatro meses, é muito legal que os meninos que estão dentro da liga, eles já entendem que eles são atletas e eles precisam dessa preparação. Eles já... Desde nutrição, a academia é extremamente aeróbico porque, pô, você ficar 20 minutos falando e repetindo é muito difícil. A fono, você tem que ter a adicção. Então, eles começam a se preparar e você vê isso também se desdobrando na rua. Porque os meninos que estão fora querem entrar na liga, né? Os meninos, as meninas, os freestylers que estão fora querem entrar na liga. Então, eles começam a olhar e falar assim, cara, se eles estão fazendo esse tipo de preparação, eu também preciso porque quando eu chegar lá, eu quero estar no mesmo nível. Quando você tinha perguntado, Rodrigão, sobre essa preparação, no geral, quando você conversa com o freestyle, o cara, ele dificilmente descobriu a rima porque de um talento ali inato dele, né? É algo que, pô, ele viu alguém rimando, tentou, foi numa primeira batalha, passou vergonha e começou a rimar e daqui a pouco estava rimando no chuveiro. E aí o cara vai se desenvolvendo, vai... E aí alguns vão ter mais talento, outros vão ter mais perseverança e mais foco, mas aí vai se desenvolver como qualquer esporte, né? No geral, é uma premissa que é uma premissa do esporte, né? Por isso que a gente sempre colocou a batalha de rima como esporte, porque uma das premissas básicas é, não importa o talento, o esforço, ele sempre é maior. Não adianta você ser talentoso se você não tem um preparo, né? Quem se prepara mais, chega mais longe. A liga está no mundo, né? Temos o nosso braço brasileiro e como são as competições? Existe, existe campeonatos, etapas, né? Como é que é esse calendário nacional? Legal, vamos lá. Quando eu vou falar primeiro de uma liga nacional e depois falar como funciona no resto do mundo, né? Então a liga nacional são 12 atletas que todos recebem salário e têm um período de contrato, né? Então eles têm um salário mensal para rimar em cada etapa da FMS. Então aqui no Brasil nós temos 12 atletas que estão nesse campeonato. Isso, e dividido em dois grupos, né? Em seis rodadas. As cinco primeiras rodadas são pontos corridos, igual o campeonato brasileiro, né? Quem ganha, ganha pontos. Quem perde pode pontuar dependendo da dinâmica que foi estabelecida ali da batalha. Mas no geral é ranqueamento ali de pontos corridos. Os melhores de cada grupo vão para uma final de play-offs, que vai acontecer em São Paulo, né? No Memorial da América Latina, no Teatro Simão Bolívar. Legal. E aí sim é um sistema mais parecido com a Copa do Brasil. Então nós trouxemos aí, quando desenvolvemos essa dinâmica, né? Esse modelo foi pensando muito na NBA. A NBA funciona desse jeito, né? Então você tem primeiro as conferências e depois você tem o modelo de play-offs. E quem são esses atletas? Como esses atletas são contratados pela Liga? Se tornam pessoas que fazem parte dessa competição? Como é que é, Léo, a ligação desses atletas com o público? Eles têm torcedores? Têm fãs? Como é que é? Tem. Hoje em dia, sim. As batalhas de... Lá fora, né? Eu estava até falando do modelo da Liga Nacional. Certo. Lá a gente já tem quase um mundial, né? Porque são 22 países de fala hispânica. Então tem um mundialzão dos melhores de cada liga. Lá fora é muito duro, Chá. Lá fora, assim, eu fui na Colômbia, na FMS Internacional da Colômbia, e nós estávamos dentro do ônibus. Aí você vê a gente com faixa, a gente batendo no ônibus, né? Tchuti! Treino! Enfim, os grandes nomes lá de fora. Aqui ainda não estamos nesse nível, mas assim, vou te falar que já existem alguns atletas que eles não conseguem almoçar no shopping. Já chegamos nesse nível, né? Então você vai num shopping, você não consegue pela quantidade de pessoas ali, pelo apelo que esses atletas têm. Então já tem um apelo muito grande com eles. E aí ele recebe da liga e, claro, pela notoriedade, ele acaba conseguindo, né, Rodrigo? Trazer outras fontes de receitas. Sim. É grande, né? Pó, cidade. Uma coisa que a gente preza muito é pela não exclusividade nesse momento com eles, sabe? Por quê? Porque há N competições e que a gente acredita que os atletas têm que estar, eles não têm que estar só na FMS, não. Então, além disso, eles têm outras batalhas e batalhas pelo Brasil que eles conseguem ir, recebem cachê hoje. É muito legal, por quê? Porque antes um cachê que era muito baixo, hoje em dia eles já têm uma régua. Então, assim, pô, o cara mesmo ele não sai da casa dele pra rimar, por menos que ele ganha na liga. Daqui a pouco vai ter que ter sindicato, hein? Mas é a ideia, acho que tem que ter, cara. Tem que ter, tem que se organizar. É, entendeu? Tanto os atletas quanto as organizações, porque qualquer segmento, qualquer mercado, né, ele precisa ter órgãos que fiscalizem, que normatizem, que desenvolvam, né? Então, isso é importante pra que você tenha uma evolução. Até pra busca de recursos, né? Exatamente. E eu vi uma coisa muito super interessante, é que as batalhas são itinerantes, né? Pelo Brasil todo. E qual é a importância pra você de levar essas batalhas, não só pro Sudeste, né? Que fica muitas vezes aquela coisa regionalizada ali no Sudeste e tudo mais, e levar pro Brasil todo, Nordeste, Centro-Oeste e tudo mais. É, isso foi algo que quando nós desenvolvemos o projeto junto com a Espanha, foi algo que a gente deixou muito claro e muito pontuado, né? Porque nós temos atletas como o JP, que, pô, imagina, o JP tá no nível que ontem ele acabou de fazer o lançamento da camisa do Corinthians, né? Então, olha a representatividade. E o JP, por exemplo, ele nunca foi pra Salvador, né? Então, quantas pessoas na Bahia nunca assistiram o JP ao vivo? Isso é muito importante pra fomentação, não só do projeto, mas também de novos talentos. Porque esse menino vai olhar pro JP e falar, eu consigo, né? Eu consigo, né? Eu não tô vendo um vídeo dele fazendo, eu tô vendo ele fazer ao vivo. Isso faz toda a diferença. A gente vai pra uma pequena parada aqui no podcast Debates Postivos, mas a gente tá saindo pro bloco comercial, mas deixando aí um pouquinho do que é, né? A batalha de rimas pra você. Ele falou de vis-à-vis, eu entendi nessa palavra. MC de Netflix, só que o seu Wi-Fi acaba. Deu pra você entender, as mina vão na disciplina. Você não vai falar por mim, né? Eu já tô aqui em cima. Eu também aqui em cima, só cultura. Eu sou L de livro, sim, literatura. Deu pra você entender, você vai lá pro meu porta-mala. Você é negra, eu também sou, mas dá meu espaço de fala. Não precisa fazer grito pra puxar a plateia. Eu quero improviso, quero ver a sua ideia. Esse daqui que é o melhor MC do Brasil. Faz 10 anos que eu sou, tô aqui sem hype e ninguém viu. Esse daqui é o Martezinho, falou de Tekking, mas eu sou Mortal Kombat. Então, sigo fazendo meu free. Aumento essa autoestima. É o quero ver rir. Mas de você não ouvi rima. Tá bem ligado, amigo. Eu vou fazendo meu free. Quero ver rir. Eu sou cidade tiradentes, quero ver rir. Sem dente, tô consciente. Tá bem ligado que rima bom, eu miro. Ele quer falar sobre o The King Go Fighter. Ele quer falar sobre o Iashiro. Só que eu sou o pastor Valdomiro. Esse mano aqui, aqui não me vence. Vai, Iori, incorporado. Saia desse corpo que não te ver tem. Poxa, de volta com o podcast de abate esportivo. Tá aqui a galera, sim. Tô com o Rodrigo Fumaça, meu companheiro aqui no Sistema Sags de Comunicação. E tô com o Léo Careca, né? Country Manager da Urban Huster Brasil, né? Fala um pouquinho do que foi essa apresentação aqui agora. Cara, é... Tava falando agora... Arrepiou, hein? Fumaça. Já arrepiou, assim. É isso. Essa rima pra mim, eu tenho ela de cor. Eu sei ela de cor. Pra mim foi a rima do ano. A rima de 2020. Quero ouvir. Hã? Quero ouvir. Quero ouvir. Dependendo da sua performance, eu vou organizar um salário pra você na liga. Charlesão, eu falo sempre assim, ó. Eu sou pra batemata, bato, nada, pomba, voo. Os dois são pássaros, mas cada um no seu espaço. Eu venho do mundo do futebol. Já passou a minha época de me aventurar nos campos. É isso. Não foi... Assim, ó. Tem gente que nasce pra ser dirigente e tem gente que nasce pra fazer gol. Mas o quanto isso acontece? A rima é mexer com uma pessoa. Meu, muitas vezes. Me arrepiei. Mexer com o público. O tempo inteiro. O tempo inteiro. Quando assim, você vai... E aí, não tô falando só da FMS. Tô falando das batalhas em geral. Porque muitas vezes é a contextualização do seu momento de vida. Então, alguém puxa alguma coisa sobre doença. E aí, a outra pessoa fala assim, sobre alguém que foi curado dentro da família. Muitas vezes, ali, a rima tá entre os dois. Mas, quantas pessoas da plateia, talvez não tenha uma mãe, não tinha um avô, que aconteceu isso? Isso é uma exemplificação, mas... É a música que você liga ali no som do carro? É isso. É o momento que você tá no show? Você tá em casa ouvindo, né, um cantor preferido? Mas aí tem uma pitadinha diferente, já. Qual? O improviso. Porque a música que você ouve no show, você sabe que foi, que ela já tá ali. Você sabe o que vem no refrão. Às vezes nem foi o cara que compôs, né? Muitas vezes nem foi a pessoa que tá cantando ali que compôs a música. Agora, quando você fala do improviso, porque aí tem um fator que faz toda a diferença, eu acho que isso na comédia, isso em todos os lugares, na arte em geral, que é a quebra de expectativa. Isso é fantástico. A quebra de expectativa na comédia faz você rir. A quebra de expectativa no drama faz você chorar. A quebra de expectativa no freestyle faz você se emocionar de N jeitos. Então, você pode rir, você pode chorar, você pode se emocionar de N jeitos. Nossa! Então, isso é a grande magia do freestyle. Essa quebra de expectativa do fazer na hora. Trouxe um pouquinho do cenário brasileiro, trouxe um pouquinho do cenário internacional, as origens, os países que se destacam. E o cenário aqui, no estado de Goiás. Qual que é o cenário? Quando é que a gente vai ter uma etapa da FMS aqui no estado de Goiás, em Goiânia, parecida? Olha, hoje... Ano que vem? Isso já está mapeado. Esse ano já tem evento, já posso adiantar, vai ter evento da Urban aqui em Goiás. Filipe, coloca aqui para a gente, você e o Arthur Barcelos, o endereço do Instagram, porque o Instagram, sem dúvida nenhuma, é uma fonte de informação e assim que tiver evento marcado para Goiânia e também os eventos nacionais e internacionais, a galera sempre está divulgando. Mas fala, quanto é que será o nosso evento aqui? Cara, antes disso, eu acho que é legal ressaltar a importância de Goiás hoje no cenário nacional das batalhas, porque a atual campeã nacional de batalha de rima é aqui de Goiás, a primeira mulher a ser campeã nacional, chama KM. KM é tricampeã estadual e o ano passado quebrou todas as expectativas, batendo o representante de São Paulo, o representante do Rio de Janeiro, os dois representantes de Minas Gerais que o campeonato é feito, o nacional da família de rua é feito em BH, então uma chave super difícil, ela superou todas as expectativas e foi a primeira mulher a ser campeã. Olha lá, o DS5. Igualdade de gênero. Então, você vê uma mulher preta de periferia, sua sangue para conseguir chegar onde ela chegou, KM, eu sou seu fã eterno e tenho muito orgulho de que ela faça hoje parte da FMS. Então, assim, tendo explicado isso, posso dizer que é até um traje, nós não temos pelo menos um evento esse ano, talvez uma classificatória de ascenso aqui em Goiânia e certamente nos próximos anos vamos ter etapas da FMS aqui em Goiânia. Nós temos agora, em 2024, já duas etapas já realizadas, uma em Cariacica, ali na grande vitória do Espírito Santo, Brasília também foi um sucesso, próxima etapa em Salvador, teremos em Maringá, depois Rio de Janeiro e fecha em São Paulo. Finalizamos o primeiro ano aí em São Paulo. Qual o impacto de números que vocês têm de divulgação? Tanto no sentido de pessoas que estão vendo em loco, e aí depende do ambiente que vocês estão, às vezes mil pessoas, duas mil, três mil pessoas acompanham em loco, e através do YouTube, qual o tamanho do impacto? Nós tivemos aí uma média de duas mil pessoas nas duas primeiras rodadas. Em loco? Em loco, devemos ter aí o mesmo número em Salvador. Isso é mais ou menos, e são uma média de três mil, três milhões de pessoas impactadas a cada rodada. Não, três mil, são três milhões. Três milhões de pessoas impactadas, desculpa. Três milhões de pessoas impactadas a cada rodada. Quando a gente fala de alcance geral, a gente está falando aí de um milhão e meio. E se você pega os vídeos completos, cada etapa tem uma média aí de 250. A primeira rodada a gente teve um milhão de visualizações totais. Na segunda está em 250, 270, se eu não me engano, não tem esse número certinho. Mas sempre é essa média. Entra no endereço, Filipinho. Mais uma demanda, Filipinho. Depois coloca aqui o endereço no YouTube, para a galera acompanhar a etapa do Espírito Santo, a etapa do Distrito Federal e já vai se enchendo de expectativa, porque tem a etapa de Salvador, tem as outras etapas que são transmitidas simultaneamente, ao vivo. Ao vivo e a cores, sempre no canal da Urban Roosters, quem quiser acompanha lá, são batalhas diferentes, as dinâmicas da Urban Roosters são diferentes, então a gente tem o Easy Mode, que é uma palavra a cada 10 segundos, Hard Mode, uma palavra a cada 5, Kick Back, que é muito legal, então um pergunta, o outro responde. E aí tem N dinâmicas, é diferente, galera, acompanha lá um pouquinho da FMS no Brasil. É isso, e é super interessante isso, números gigantescos, 3 milhões de pessoas e isso, e é super interessante a gente ver que isso entra nas periferias e a galera vê que uma arte de rol, uma arte periférica ali, está conquistando o mundo, a gente vê mais de 20 países, né, nessa arte e tudo mais, e como que é pra você ver tantas pessoas ali de periferia mudando de vida muitas vezes, né, eu sou um menino preto de periferia e muitas vezes eu vi de perto, assim, batalhas de rima acontecendo na minha rua, assim, a galera começava lá, e Charles, sempre fui ruim nesse dia, esporte até comigo, você sabe. Mas como que é pra você... O jornalismo te salvou, né? Salvou! E como que é pra você ter esse alcance, conseguir ter essas pessoas, conseguir chegar nessas pessoas, é muito importante, né? Pô, Fumaz, pra mim, assim, aí já entra uma questão muito intrínseca e pessoal mesmo, que é, eu também, apesar de ser um menino branco, que tive privilégios por isso, um homem branco, né, eu venho de uma quebrada, em São Paulo, nós chamamos de quebrada de Osasco, né, e eu vi pessoas com N talentos, normalmente pessoas pretas, extremamente talentosas em N áreas, irem por N caminhos porque eles não tiveram oportunidade dentro do que a vida colocou de contexto pra eles, né? E aí, quando eu faço parte de uma organização que dá um pouco mais de possibilidade pra que talentos, sejam eles quais forem, se desenvolver, isso é tocante. Eu acho que a vida é um lugar que você deve deixar legado, né? O porquê nós passamos na vida? Eu acho que é pra plantar tâmaras e nem sempre colher tâmaras, né? Quem planta nem sempre colhe, mas quando nós deixamos um legado, é natural que outras pessoas vão, além de desfrutar das tâmaras, também vão plantar novas tâmaras e assim a gente vai conseguindo desenvolver desigualdade de gêneros, todas essas premissas que nós temos atrás da gente. Então, ser mais uma pessoa que ajuda a colocar um tijolinho nesse trabalho de desenvolvimento social, de igualdade, de crescimento, de, enfim, desconstrução de todas as nossas premissas preconceituosas, o machismo, a homofobia, enfim. Isso é muito importante, né? Então, pra mim é fantástico. Esses tempos tem um grande, um dos meninos, um dos freestylers, o Magrão, falou uma frase que me tocou muito, que ele falou, eu tive, na minha vida, eu devo ter tido dez oportunidades de ser o número no sistema carcerário e eu tive três oportunidades de ser o Magrão. E eu consegui ser o Magrão, mas a grande maioria e isso é probabilidade, né? De 13, 10 vai virar o sistema carcerário. Então, quanto menos oportunidades a gente tiver de virar um número no sistema carcerário e ter novos Magrões e ter novos JAPs, Big Mites, KMs e tudo mais, eu acho que é sobre isso. E igual você falou também, o Mano Brau fala uma frase super interessante que é, esses meninos se espelham no que está mais perto, né? A gente se espelha no que está mais perto. Então, é super interessante a gente colocar a cultura, o esporte mais perto do que é criminalidade, né? Me permite até fazer uma observação, eu estava conversando com o Léo antes, a gente estava falando de NBA, falando sobre NFL, às vezes são realidades bem distantes desse jovem. Por mais que ele goste, que ele se enxergue ali, mas é uma realidade de prática muito distante, né? Do que o cenário que, como disse o Mano Brau, está ali perto dele, né? Ele está ali, ele saiu na rua, ele está vendo, sabe? Eu tratei desde o início do programa aqui, Léo, né? A FMS, a Batalha de Rima, né? Como esporte, né? Falei que quem está ali são atletas, existe o campeonato, regulamento, pontos corridos, preparação, né? Mas vocês se consideram um esporte? Vocês trabalham para caminhar nesse, nessa linha? Esse é o objetivo, né? E o desafio, ainda para esse ano, é um desafio bastante audacioso, mas a gente quer ainda esse ano, já conversamos com o poder público, porque, o que a gente entende? O freestyle, a arte de rimar, de improvisar, ela é cultural. A partir do momento em que você tem um ganhador e um perdedor com regras definidas, isso é um esporte. A partir do momento que as pessoas têm que treinar e isso vai afetar diretamente a performance, é um esporte. Então, não temos como negar que isso é um esporte, assim como o breaking, que agora está nas Olimpíadas, o skate. E aí é onde eu quero chegar, né? Eu acho que para o breaking chegar a ser um esporte olímpico, e esse ano em Paris, ele é um esporte olímpico, ele quebrou barreiras. Sim. O projeto é caminhar, sim. O projeto é caminhar, sim. Inclusive, muita gente, aí a gente entra sempre, vou até antecipar, talvez fosse uma pergunta, como quebrar a barreira linguística. Sim. Né? Interessante. Hoje, já há outras organizações que já testaram, por exemplo, inteligência artificial e tradução simultânea. Então, isso é uma possibilidade. Outra possibilidade, talvez, é ter uma língua padrão, provavelmente o espanhol, que é a língua mais utilizada, é predominante, né? Dentro das batalhas. Então, possibilidades há, né? Agora, a gente entende muito que qualquer esporte, ele só vai ser fomentado, né? E desenvolvido quando há suporte da iniciativa pública. Porque aí é natural que a iniciativa privada e todo mercado se desenvolve. Então, por isso que nós temos esse objetivo de, ainda esse ano, termos a batalha de rima reconhecida como esporte. Ela está hoje de forma individual. Sou eu contra o Rodrigo, mas daqui a pouco, eu, Rodrigo, Léo, a Grazi, nós podemos ter uma equipe. E aí, existir uma competição com equipes, com estados, cidades, não sei, sabe? É um passo. Essa é a evolução natural que nós vemos, né? Hoje já acontece em certo nível. Então, você tem, por exemplo, o Thiago Ventura, né? Que é um comediante, eu acho que o comediante mais conhecido. Ele tem a tropa da Ventes, que são freestylers que ele apadrinhou e eles têm ali e desenvolvem conteúdo e já se consideram uma equipe. Você teve, há algum tempo atrás, Batalha da Norte versus Batalha do Coliseu, uma Batalha de São Paulo versus uma Batalha do Rio. E a ideia é que cada vez mais isso seja fomentado. Até porque, né, Charles, a gente, hoje a FMS tem 12 freestylers. Se a gente pega qualquer outro esporte, a gente tem muito mais atletas remunerados. Qualquer outro esporte, né? Então, para que tenha essa evolução natural, o processo é a formação de equipes. Porque uma equipe pode ter 4, 10 participantes, aí o céu é o limite. E é interessante, né, essa relação. E vocês acham que a sociedade vai curtir também como um esporte isso? Como que você acha que a sociedade vê a batalha de rima? Ainda tem um preconceito em cima da batalha de rima? Como que é isso? A sociedade enxerga como ofensiva a batalha de rima? Ainda assim, até porque a batalha de rima, quando ela, assim, a batalha de rima, ela surge nos guetos de Nova York, ou se eu não me engano é Nova York, tá? Eu sei que o hip-hop surge em Nova York, mas ela surge como o quê? Como uma forma das grandes não se matarem, né? Então, em vez de trocar tiros, começaram-se a trocar palavras. A famosa diz, né? Isso! As diz-tracks surgiram daí, né? E a batalha de rima também. Então, ela, num primeiro momento, era uma cultura, ainda não tinha essa mentalidade de esporte, mas ela era uma cultura bastante agressiva. Como qualquer coisa na vida evoluiu, vem evoluindo. Porém, os estigmas demoram para ser quebrados, né? A gente tem tantos estigmas dentro da nossa sociedade que estão ainda enraizados, né? E na batalha de rima não é diferente. Então, ainda é visto pela sociedade civil, ainda com certo preconceito, mas cada dia menos. Então, assim, o que a gente vê muito na FMS, que é muito legal, é algo que me toca muito, é pais com filhos. Então, assim, eu já ouvi em relatos do pai chegar e falar assim, caramba, cara, eu jurava que eu ia ficar cinco minutos aqui com o meu filho e na hora que eu visse o que eu estava esperando, eu ia falar, tá vendo? Não é isso. E estava ali até o final. Por quê? Porque viu que não houve ofensas gratuitas, viu que houve um debate de retórica muito legal, de uma forma musical, né? Construções que são extremamente importantes para o desenvolvimento da criança. Um ambiente organizado. Um ambiente organizado, muito respeitoso a todos, né? Homens, mulheres, trans, pretos, brancos, enfim, o ambiente, por ter a raiz do hip-hop, isso é premissa básica. Então, quando você vê cada vez mais pais fazendo isso, a gente percebe que é natural que a sociedade, aos poucos, vai quebrar essas estigmas e os preconceitos. Léo, e uma situação, a FMS já dá amostras que a igualdade de gênero é um pilar. Perfeito. Ela, coincidentemente, ou pelo menos ela nasce no momento onde esse debate é necessário, cada vez mais, né? Então, ela já vem com esse pilar já sendo do DNA dela, né? Mas o público que consome, né? É um público também feminino? Então, essa é uma discussão bem profunda, né, Chá? Ainda, a gente está falando de sociedade civil. A sociedade civil, ela tem, como estava respondendo anteriormente, ela tem todas as suas questões enraizadas e estruturais. Então, negar o machismo estrutural na batalha é ser demagogo. Então, qual é o nosso papel? O nosso papel como uma organização advinda do hip-hop é cada dia mais desestigmatizar isso. É cada dia mais dar oportunidade para as mulheres. Os pretos, no geral, já estão, porque é uma cultura preta, mas para as pessoas trans, para as pessoas com PCDs, né? Então, o cego, a pessoa que tem uma deficiência física, enfim, é ser um espaço democrático a todos, né? Óbvio que a sociedade ainda, ela tem essas suas premissas. E aí, é um desafio diário, mas que todas as organizações do Brasil têm trabalhado para isso. Que legal, que legal. E é interessante isso, né? Recentemente, eu vi uma batalha de minas aqui em Goiânia. Foi muito bacana. Foi no coletivo Centropeia, que juntou várias questões culturais. Juntou o sarau de poesia e aí depois juntou uma batalha ali apenas de mulheres. E é interessante, né? Você falou que uma mulher goiana ganhou aqui e tudo mais. E como é que é esse cenário fora do Brasil também? Como que ele funciona fora do Brasil? Ainda tem esse machismo consolidado ou já está mais pra frente? Como é que está isso? É o machismo mundial, né? Mas, infelizmente, o machismo, a homofobia, o racismo, eles são, infelizmente, preconceitos mundiais. Então, há. Em alguns países mais, outros menos, mas ainda é muito grande. É um trabalho de evolução mundial. É um trabalho de evolução do ser humano como um todo. Existem países que você tem essa evolução. Tem alguns que são muito mais retrógrados do que o Brasil e tem outros que são muito mais avançados. Mas, de uma forma geral, o Senado, infelizmente, ele ainda é igual a todos. Léo, obrigado. Eu que agradeço, Charlie. A gente aprendeu muito aqui com o Léo Careca. Sem palavras. É isso. O meu fumaça, obrigado. Da Urban Booster Brasil. Temos muito o que aprender. A gente vai aprender de verdade mesmo quando tiver muitas eliminatórias aqui em Goiás. Tiver uma etapa aqui. A gente vai cobrir aqui, né? Participar do calendário com transmissão ao vivo. Mas isso está sendo construído, sem dúvida nenhuma. A FMS está crescendo, né? Começou quando? Esse ano. Aqui no Brasil. No Brasil, em 2017. Quer dizer, é uma liga que ainda não tem uma década de existência. Então, ela está começando a crescer, começando a criar território, criar raízes. Nós já temos aqui o primeiro calendário nacional, o primeiro de muitos. Tem equipes que estão sendo preparadas para daqui a pouco. Temos aí um campeonato também de equipes. Vamos fazer a equipe aqui do Sistema Saga de Comunicação. Então, e antes de finalizar, o Charlie falou que ia fazer uma rima para a gente. E aqui, Charlie, fica voltado. Na estreia da nossa equipe. Eu vou guardar. Deixa para depois eu me ensaiar, né? De boa. Fumaça, obrigado, hein? Ô, Charles, o que é isso? Volte mais aos debates. Convida mais vezes. Adorei participar aqui. Já estive aí nas matérias e tudo mais. Mas é muito legal ter essa troca de ideias aqui. Sempre quis participar dos debates. Obrigado pelo convite. Léo, volto sempre. Muito obrigado. Obrigado, Fumaça. Obrigado, Charlie. Agradecer aí ao espaço. Também agradecer, eu acho que, a Família de Rua, que foi uma organização, a primeira organização a fomentar de forma nacional as batalhas de rima, a batalha do tanque, a batalha do coliseu, a batalha da aldeia, que fez essa mudança, que furou uma primeira bolha, né? E a todos aqueles que fomentam para que hoje também a FMS consiga colaborar nesse desenvolvimento. Então, obrigado a todos do movimento e obrigado a você que está assistindo a gente. Obrigado a vocês por disponibilizar o espaço. Lembrando que o Estado de Goiás tem a campeã. O Estado de Goiás é o atual Estado campeão de batalha de rima do Brasil. Abraço a Caemini, né? Que é a nossa atleta campeã aí no Brasil. Sucesso a ela. Ela está defendendo o título, né? Está defendendo, esse ano deve defender. Ela é atleta a ser batida. Ela é atleta a ser batida. Abração para quem nos acompanhou aqui, mais uma edição do podcast Debates Esportivos. Beijão para todo mundo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho